Olá, como vai? O Brasil está parado, correto? Feriados, Copa do Mundo, eleições que estão vindo aí. Você não tem a sensação de que tudo está suspenso, aguardando aí uma definição? Parou diante do futebol? É aquele segundo antes da cobrança do pênalti. Todo mundo olhando o que vai acontecer. O problema não é que o Brasil está parado. Na realidade, existe uma parte do Brasil que parou e uma outra que está se movendo, mas um pouco mais devagar. Só tem duas coisas que não pararam. As contas a pagar, e aqui o problema é que as receitas, estas sim, pararam, e as contas não pararam. E uma outra coisa que não parou foi a quantidade de trabalho. Esta, a quantidade de trabalho, ficou pior. Eu vou te explicar. Eu tenho um amigo, dono de um comércio local, que me disse o seguinte. Ele tem que dar folga para os funcionários no dia do jogo e em feriado, ou seja, é o dia que ele não fatura. Mas as contas continuam chegando. Não fatura, mas paga imposto. Isso, para um comerciante local, um pequeno empreendedor, é uma situação perigosíssima. Não entra a receita, mas os custos estão ali na porta batendo. Se a margem diminui, o problema nem sempre vai aparecer no curto prazo. A bomba vai estourar lá na frente. Se você somar isso à crise brasileira atual, que se torna cada vez maior, aí o horizonte não é dos melhores. Eu tenho outro amigo advogado que tem um escritório, que quando tem feriado ou jogo de futebol, ele me diz o seguinte. O que ele tinha que fazer em uma semana, ou seja, em cinco dias, agora ele é obrigado a fazer em três, dois dias. Porque teve o feriado ou jogo do Brasil. A clientela, o trabalho, não parou. Ficou pior. Se concentrou em alguns poucos dias. De cinco para três. Aí você se pergunta, a Copa foi um erro, a Copa do Mundo? Foi um acerto? Dependendo da variável de quem você pergunta, as respostas são as mais diferentes. Na realidade, bem ou mal, ela está aí e não dá para voltar atrás. Então, o que fazer? Tentar furar o padrão é inviável. Por exemplo, ir trabalhar ou tentar vender algo nos dias do jogo seria, no mínimo, coisa de maluco se você não estivesse vendendo alguma coisa no estádio. Se a ponta compradora vai estar vendo o jogo, você não vai vender para ninguém. A sugestão é uma só. Esperar. Não tem remédio. É esperar o ciclo terminar. Junho é um mês, num termo aí um pouco simpático, zicado. Ou, como a gente fala no mundo corporativo, o mercado já precificou a Copa. O meu maior medo ainda está por vir. Não são as Olimpíadas em 2016 que ela ainda está um pouco longe. São as eleições em outubro. Como ainda está tudo indefinido, com os candidatos disputando nariz a nariz, meu medo ali não é parar apenas. É atolar. Sabe aquele jipe que atolou e fica forçando para sair? Ou seja, ele patina, ele joga lama, ele faz o possível para sair e não sai? Pois é. O problema é que enquanto o jipe brasileiro patina, o jipe, por exemplo, chinês, não para. Pelo contrário. Ele está correndo, que é uma beleza. São essas coisas que a gente tem que começar a pensar. Um grande abraço e até a próxima.